Música Pegue a sua bíblia neste instante O reverendo João Batista tem a grata satisfação de estar aqui Pode assentar, assenta um minutinho só Eu quero saber se eu já vim aqui alguma vez Eu acho que eu já vim aqui com o pastor Ayrton, não é? Já estive aqui gente? Já estive, não é? Eu não estou lembrado porque eu viajo o Brasil inteiro Mas se não estive a primeira vez, é um prazer estar com todos vocês hoje Tá certo? Levante a bíblia para os céus neste instante gente Vamos ver se vocês são do lado da bíblia mesmo A bíblia fechada, ela é um livro Mas ela aberta é a boca de Deus falando com você E hoje nesta noite Deus vai falar Levanta bem alto e diga, vai ser hoje Fala mais alto, vai ser hoje Deus vai falar comigo E eu vou vencer Vencer e vencer Mais uma vez, eu vou vencer Vencer e vencer Eu não aceito outra coisa A não ser vencer, vencer e vencer Deixa eu chamar o ministro Daniel Que vai ler a bíblia aqui para todos nós O ministro Daniel está conosco neste instante Para quem não conhece, vai conhecer Quem conhece, vai cumprimentá-lo com muita fé É o ministro Daniel, isso é filho do missionário R.R. Soares Ele misturou missionário R.R. Soares com a irmã Maria Madalena Bezerra da Silva Costa de Vasconcelos, Brito Morão da Silva Não, não é isso tudo não, né? É a dona Madalena, uma grande serva de Deus E ele vai cumprimentar os senhores Vai ler a bíblia E vamos orar juntos Para que você saia daqui Vencendo Vencendo Mais uma vez Vencendo E vencendo Cumprimenta os nossos irmãos ministro Boa noite Boa noite Que bom que vocês estão aqui Deus trouxe vocês Tem um propósito E o propósito é a salvação O propósito do Senhor É vocês saírem daqui transformados Amém? Mas vamos ouvir a palavra de Deus Porque os cultos do reverendo Deus tem feito maravilhas E vocês não podem sair daqui hoje Sem a operação de Deus na voz de vocês Amém? Que Deus abençoe a todos Vamos aplaudir a Deus então Pela vida do ministro, gente Obrigado, ministro Vamos abrir as bíblias No evangelho de Mateus Capítulo 16 Você vai descobrir o que é Que está atrapalhando você Hoje você vai descobrir o que é Que você vai tirar da sua vida Para você vencer Vencer e vencer Se você tirar o que eu vou falar aqui hoje Pela palavra Você vai ser uma mulher muito vitoriosa Vai melhorar tudo na sua vida Na sua casa Na sua família No seu trabalho Nos seus negócios Tudo vai funcionar A partir de hoje Os amigos que estão em casa Também podem nos acompanhar No capítulo 16 Do livro de Mateus A partir Do versículo número 6 16 versículo 6 Vamos ver o que Jesus está falando E depois eu vou explicar O versículo 6 diz assim E Jesus disse-lhes Entre vós homens de pouca fé Sobre o não vos ter desfornecido de pão Não vos compreendeis ainda E nem vos lembrais dos cinco pães Para cinco mil homens De quantos cestos levantastes Nem dos sete pães Para quatro mil E quantos cestos levantastes Como não compreendestes Que não vos falei a respeito Do pão Mas que vos guardasseis Do fermento Dos fariseus Cuxicha igual o rezador de terço não Leia em voz alta Que vos guardasseis Do fermento Dos fariseus Isso Isso é ser linha de frente Então compreenderam Que não dissera Que se guardassem Do fermento Do pão Mas da doutrina Isso É assim mesmo Mas que guardassem Da doutrina De quem? Será que na cidade Aqui de Bragança Tem fariseus? Tem ou não? Será que na sua cidade Tem fariseus? Será que no Brasil Tem fariseus? Será que no seu bairro Tem fariseus? Mas quem são os fariseus? Vamos raciocinar Vamos pensar Para abrir a mente Para o sucesso Porque se você Não abrir a mente Você continua Bloqueado Para vencer na vida Alguém ensinou você Ser líder Alguém ensinou você Ser campeão Alguém ensinou você Mandar Alguém ensinou você Ser linha de frente Alguém ensinou você Aplaudir A você mesmo Alguém ensinou você Estar a frente Dos outros Você vai pensar 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 Você vai dizer Meu Deus Ninguém me ensinou isso Ninguém ensinou você A raciocinar Mas eles ensinaram você Pensar 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 Ninguém ensinou você A aplaudir você mesmo Mas eles te ensinaram A aplaudir os outros Ninguém ensinou você Trabalhar para você mesmo Mas eles te ensinaram Trabalhar para os outros Logo chegamos A conclusão A conclusão Que nós fomos Ensinados Pelos Mais baixos Hein? Quando eu falar baixo Porque você está Fora do normal Muito baixo Você foi ensinado Pelos fariseus Os fariseus Ensinaram você Ser pobre Mas a palavra Nos ensina A ser Os fariseus Nos ensinaram A ser linhas De trás E a palavra Manda você Ser linha Os fariseus Ensinaram vocês Trabalharem para os outros E a palavra Ensina você Trabalhar para você mesmo Então você precisa De tomar muito cuidado No longo De nossas vidas De nossas histórias Nós fomos Ensinados De forma errada Por isso mesmo Cristo vai deixar Bem claro No versículo 6 Advertindo E orientando Para que o povo Tomassem cuidado Com o fermento Dos fariseus E dos saduceus Se naquela época Os fariseus Já enganavam As pessoas Será que eles Existem hoje E continuam Enganando as pessoas Será que eles Estão por aí Será que você Se previniu Dos fermentos Deles Quem é que está Por trás Destas doenças Que na maioria Dos casos Elas não existem Hein Será que os fariseus Não estão por trás Disso aí Estas informações Erradas Que nós assistimos Na televisão Estas novelas Imundas Que tem Será que Quem é que Está por trás Destas novelas Fala mais alto Quem é que Está por trás Destes muitos Problemas Intransponíveis Que nós estamos Enfrentando E nunca Vencemos Eles É A pobreza Quem é que está Por trás Desta pobreza Terrível É A senhora falou Tão acanhado Mas foi a única Que falou Né irmão Quem é que está Por trás Destes muitos Malefícios Que tem operado No Brasil Gente Mas quem são os fariseus Se os fariseus Eram os opositores Da verdade No tempo De Jesus Eles existem Hoje E eles estão Por perto De vocês Estão dentro Das religiões Estão nas filosofias Lá no seu bairro Nas escolas E o número De pessoas Que aprenderam De forma Errado Não é brincadeira O Brasil Tem tudo Para ser O melhor País Do mundo Entretanto Ele não é Será que Nós ainda Não observamos Que os fariseus Estão operando Por trás Destes muitos Males Que estão No nosso País Você nunca Observou Isto Mas lá No tempo De Jesus O versículo 7 Aliás Versículo 8 Vai dizer E Jesus Percebendo Isto Diz Por que Arrazoais Entre vós Homens De pequena Fé Porque eles Estavam pensando Uma coisa Mas era outra Sobre o não Ter desfornecido De pão Não compreendeis Ainda Quer dizer Não abriram A mente Ainda E nem Vos lembrais Dos cinco Pães E quantos Homens E quantos Cestos Levantastes Eu não estou Falando do Fermento Do pão Porque o pão Qualquer um Pode fazer ele Bota fermento Ou não bota Fermento Eu estou falando Para vocês Tomarem cuidado Com os fariseus Porque os fariseus Eles ensinam De forma Errada E o ensinamento Errado É que gera As doenças Os problemas Terríveis Que nós passamos Quem é Que está Por trás Da pobreza No Brasil Fala mais alto Só quem sabe Os saduceus Os saduceus Eram os estudiosos Mas eles queriam Só para eles Os fariseus Tinham as suas Filosofias E se opunham A verdade De Cristo E hoje Nos nossos dias Eles estão Por aí Ou não estão É só você Prestar atenção Diga Eu vou Prestar mais Atenção Será que Alguém está Querendo que você Seja rico Quem é Que ensinou Você Quem é Que ensinou Para você Ser rico Todo mundo Ensinou Você Obedecer Mas ninguém Ensinou Você a mandar Portanto Se você Botar você Para mandar Você não sabe Porque a vida Inteira Você aprendeu Obedecer Os fariseus Nos ensinaram A obedecer Mas mandar É uma virtude Deveria ser Pelo menos A virtude Do povo De Deus Ser comandante Ser linha De frente Quem concorda Levanta a mão Diga Eu concordo Era para o povo De Deus Ser puxa De canhão Era para o povo De Deus Viver sofrendo Arrastejando Igual cobra Ou era para o povo De Deus Estar na posição Que Cristo Conquistou Para ele Sim ou não Mas os fariseus Com seu veneno Terrível Estão nos ensinando De forma errada Gente Até pouco tempo Atrás Nós acreditávamos No lobisomem Na mula sem cabeça No boi tatá Isto nunca existiu Mas vai lá No nordeste O que tem de gente Que acredita nisso Aqui em Minas Gerais Não é brincadeira Quem é que ensinou A história do lobisomem Do boi tatá Da mula sem cabeça Não são os fariseus Quem é que ensinou Você pensar No lugar De raciocinar Não foram os fariseus Quem é que ensinou Você ser humildezinho Se Deus quiser Se não chover Faz sol Foram os fariseus Os fariseus Os fariseus Nunca quiseram Que você fosse Linha de frente Eles ensinam Você ser humilde Demais Ensinam muito Sobre pecado Cuidado Pecado 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 Jesus já venceu Ele A graça De Deus É maior Do que o pecado O que nós falávamos Hoje de manhã Na sua casa Ministro Nós falávamos Alguma coisa Contra o pecado O que seria A justiça de Deus A justiça de Deus É maior Do que o pecado Mas os fariseus Estão falando No pecado Que pecado O que Cristo já derrotou O pecado Então nós temos Que mostrar Para você Que a graça De Deus É maior Do que o pecado E a doença A doença Cristo já levou Ela na cruz E a pobreza A pobreza É o diabo Você nasceu Para ser rico Porque riqueza É dom de Deus Dom é habilidade Capacidade Que Deus já deu Para você Mas os fariseus Não querem Que você saiba disso Por isso que Eu vou escrever um livro E vai chegar aqui A verdade Que eles não querem Que você saiba Diga Mas eu vou saber Aliás Você já está sabendo Você vai pedir A Deus hoje Senhor Livra-me Dos fariseus Davi já falava Isso no salmo 120 Quer ver? Olha lá Na sua bíblia Ministro Abra aí É o salmo 120 Versículo 2 Depois a gente Volta aqui Só para você Chegar a conclusão Como que você Vai fazer Para vencer Na vida Quem ensinou Você a ser derrotado Não foi Deus Não foram os apóstolos Não foram Jesus Nem o pastor Milton Foram Os fariseus Ministro Salmo 120 Versículo 2 O que diz aí Senhor Livra a minha alma Dos lábios Mentirosos E da língua Enganadora Quem é que tem A língua Enganadora Os fariseus O que o salmista Está pedindo Senhor Livra a minha alma A minha mente Dos lábios Mentirosos E da língua Enganadora Quando alguém Chega e diz Para você Você não vai vencer Essa língua O que ela é Enganadora Enganadora Sua mente é aberta Você captou a mensagem Alguém chega Para você E diz Que você é uma mulher Feia Enganadora Enganadora Se alguém Diz Que você é um homem Velho Que está no bico Do corvo Que você vai morrer Logo logo Se enganou Enganador Enganador Muito Uma salva de palmas Para ele Enganou Essas palminhas Não servem para nada Vamos aplaudir Porque ele respondeu Certo Versículo 3 O que vai dizer Aí ministro É o versículo 3 Que ter será dado Ou que ter será Acrescentado Língua enganadora O que você vai ganhar Com a língua Enganadora Que te dará Ou que te acrescentará A língua enganadora Será que Aqui na cidade Sua Tem língua enganadora Aonde estão Aonde estão as línguas Aonde estão as línguas enganadoras Em todos os lugares Mas quem é que está por trás Deste engano Gente Cristo falou agora mesmo Quem Os fariseus Você trabalha perto de alguém Que tem uma língua enganadora Não vai dar Não vai dar Não tem jeito Você não vai conseguir Diga Senhor Livra minha alma Dos lábios mentirosos E da língua enganadora Olha o versículo 2 Aí O que vai dizer Leia ele de novo Senhor Livra minha alma Então levanta a sua mão Diga Senhor Me livra deste engano Quando alguém diz Para você Irmã A vida Sem Meme Irmã Se Deus quiser Diz Isso é o que Quando alguém diz Que Somente Depois Da morte Que você Vai herdar A vida Diga mentira Cristo Já trouxe A vida Para nós Você não vai Vencer o diabo Depois da morte Ele já está Vencido Você não vai ser Abençoado Você já está Abençoado Você não vai ser Abençoado Tu és A benção Mas a língua Enganadora Joga pra frente Olha um dia Vai dar certo Um dia Você vai conseguir Se Deus quiser Se não chover Se não fizer sol Se o marido Não achar ruim É muita dificuldade Sende vela Apaga vela Sobe morro Desce morro Que complicação É essa É essa É essa irmão Não é os fariseus Que estão por trás Isso É Sou mírdia É o meu jeito É a minha criação Pois te criaram Errado Você não tinha que ser Desse jeito Diga eu Tenho que ser Linha de frente Eu nasci Eu nasci para vencer Eu nasci para vencer E só vai vencer a pessoa que não for enganada na vida Eles estão nos enganando há muitos anos Eles tentaram enganar o povo no tempo de Jesus Ou não tentaram Jesus quando viu um fariseu ele ficava bravo Ele dizia Ai de vós escribas e fariseus hipócritas Você escoa um mosquito Mas engole um camelo Raça de víboras Ele ficava bravo Porque eles ensinavam errado para o povo E hoje nos nossos dias A nossa política é uma maravilha Quem gosta da nossa política Dê uma salva de palmas bem forte Ainda bem que se batesse palmas Eu ia dar um cascudo em você Quem é que está por trás da política no Brasil, gente? Quem é que está por trás deste sistema paralisado? Eu não estou criticando É só ter a mente aberta Ou não é verdade? Eu não estou aqui para falar mal de ninguém Eu quero que você pare de acreditar neles Porque se você acreditar naquilo que não tem fundamento A vida não vai ter fundamento para você Se você acredita no passado Quando é que você vai ter o futuro? Se você acredita na fraqueza Quando é que você vai ser forte? Se você acredita na pobreza Quando é que você vai ser rico? Agora, quem é que está por trás daquilo que paralisa você? Então, levante a mão Diga, livra minha mente dos lábios mentirosos Da língua enganadora Senhor, me livra dessas coisas Se eu chegar aqui e jogar uma praga em você Você nunca vai cazar Você não presta Aí você acredita nisso Pronto, você fica travado na vida Quando você não crê no fariseu Você fala, mentira sua Vou casar Tenho cem filhos, mais ou menos Exagera também não, né irmão? Então, diga Quem não crê nos fariseus Se torna líder Se torna bem sucedido E vence na vida Quem é que está por trás dos seus problemas? Não é o diabo não Porque o diabo já foi vencido É a doutrina dos fariseus O ensinamento errado Elimina o ensinamento errado Que você obteve na vida Para você ver Melhora a sua vida do dia para a noite Um dia um irmão chegou para mim Lá em Belo Horizonte E falou, reverendo Ora por mim Eu não esqueço do carro de bois Eu falei, isso serve para quê, irmão? Ele falou, não serve para nada Só para olhar nele Eu falei, isso é a doutrina do fariseu, irmão Você tem que falar em carro do ano Ele falou, não, não quero não Eu quero carro de bois Carreiro vai Carreiro vem Carreiro vem Eu lembro do final do papai Oh meu Deus Lá da roça Eu falei, a roça te trouxe o quê, irmão? Ele falou, eu lembro da roça A roça só trouxe sofrimento Mas eu não esqueço Ele saiu da roça Mas a roça não saiu de dentro dele E a pessoa com cabeça de roceiro Ele não vai para frente Porque o fazendeiro é fariseu A vida inteira fez a pessoa ser capacho Ser um coitado Ou não é verdade? Ele lavar o cavalo do patrão Só fazendo para o outro Para ele, não Eu falei para ele Irmão, qual foi o dia que o senhor cantou para o senhor? Ele falou, nunca cantei para mim Você já aplaudiu, você? Nunca aplaudi Eu pergunto a você Qual foi o dia que a senhora Olhou no espelho E deu uma salva de palmas para a senhora Nem um dia ainda Nunca Porque tem doutrina do fariseu na senhora A senhora só fez para eles O dia que a senhora abandonar A senhora vai aplaudir a senhora A senhora toma banho Olha no espelho Fala, a mulher mais linda do mundo sou eu Que espetáculo A senhora começa a aplaudir a senhora Acaba esses reumatismos Em praça de sabiá Essa coisa erada Desaparece tudo Diga, tudo isso desaparece Porque eu tiro a doutrina dos fariseus da minha cabeça Quando você começa a botar a cabeça de fora Eles falam, vai mais devagar Aí você volta a estar casero Você sabe por que a pessoa de idade Ela tem dificuldade de se libertar das doenças? Porque quando ela começa a correr, se movimentar Alguém chega para ela e fala, vai devagar mãe A idade chegou A velha fica travada Ela não desce mais a escada Ela não sobe a escada Ela não cozinha, ela não passa Ela não faz mais nada Virou um emprasto É assim ou não é? Isto é doutrina de quem? Para travar a pessoa Quando eu comecei a pregar o evangelho num sistema diferente Porque eu sou diferente dos outros pastores O conteúdo é o mesmo Eles disseram para mim, não continue assim não Está errado Porque eles queriam que eu continuasse no mesmo sistema Parado, devagar Isso aqui traz avivamento para você Quando chegar na sua casa Você vai dizer, meu Deus O que o reverendo trouxe para mim? Você vai olhar e vai ver um fariseu Perto de você lá Você vai dizer, agora eu já sei que é você Desgraçado Porque eles estão sempre dizendo que vai dar errado Estão sempre dizendo que você não pode Diga, tudo eu posso naquele que me fortalece A única coisa que você não pode é pecar O resto você pode fazer Não é pecado Pode descer o pau Entra firme Beijar é pecado? Então beija Ganhar dinheiro é pecado? Então ganhe dinheiro Ser feliz é pecado? Então seja feliz Ser linha de frente é pecado? Então seja linha de frente Ser linha de trás é pecado? Sim, porque errou o alvo Errar o alvo é inerente de quem aprendeu errado Reverendo eu não tenho dinheiro Nem para tomar um sorvete Outro dia eu estava gravando Numa reunião Tinha seis câmeras O diretor de imagem lá não gravou Eu comecei pregando Terminei pregando Ele não mostrou o polvo nenhuma vez Aí eu assisti e falei Por que você não botou a imagem do polvo? Por que você não fez um jogo aí e tal? Ele falou Ah, achei que o senhor não ia gostar Que doutrina ele tem dentro dele? Não sabe fazer? Não é a doutrina do fariseu? Você não ganha dinheiro nem para tomar um sorvete? Não leva a mal não Aí tem doutrina do fariseu Agora volta lá para o evangelho Jesus falando Vamos voltar para o evangelho Porque hoje você vai sair daqui para vencer, vencer e vencer Diga bem alto Vencer, vencer e vencer Versículo 11 Capítulo 16, versículo 11 de Mateus 16, versículo 11 Diz assim, ministro Como não compreendestes Que não vos falei a respeito do pão Mas que vos guardasteis Do fermento dos fariseus E saduceus O ministro Você sabe o que é fermento do pão? Você já viu o fermento do pão? O fermento, gente Ele é feito para crescer a massa Sabe qual é a missão do fariseu? Fermentar você para o lado errado Não é um crescimento sadio Ele faz você crescer de forma errada Se você levantar uma casa Se você levantar uma casa de forma errada O que vai acontecer com ela mais tarde? Aí Está vendo? Você casou de forma errada O que vai acontecer com você? Vai separar Aí ele vai embora e fala Essa mulher não presta Não é a mulher que não prestava É o que eles aprenderam com os fariseus Quando a pessoa aprende de forma errada Tudo dá errado para ela É verdade ou não é? Você veio aqui para ver o reverendo Ou para ouvir a verdade? Você veio aqui para continuar do mesmo jeito Ou para ser linha de frente? Você é casado ou solteira? Aí você é uma moça solteira E aprende de forma certa Você vai querer casar com um homem bonito Rico, educado, inteligente, desembaraçado Linha de frente Vai te dar o do bom, do melhor para o exemplo Você aprendeu com Cristo Agora você casa com um bebedor de cachaça Fumador de cigarro E bate em você todo dia Quem é que está por trás disso? Hein? Pega aqui, ministro Caiu o papel ali, japonês Então levante a sua mão Diga quem aprende errado Dá errado Quem aprende errado Aprendeu Com Os Fariseus Quem que é fariseu? Fariseus é aquele que não Sei lá Não sei lá É aquele hipócrita O hipócrita É aquele que fala uma coisa Querendo que você viva outra É, vem pra cá Pra enganar você Você já viu como engana o peixe? Você pega um anzol purinho Coloca lá O peixe vem dar a bocada no anzol Não é assim? É assim Aonde é assim? Você já pegou peixe com anzol puro? Não Tem que colocar minhoca Tem que pôr a isca Eles fazem isso ou não fazem? Aí você boca na isca E o anzol pega você E você fica preso o resto da vida E fica dentro do aquário Vocês sabem aonde os fariseus querem que vocês vivam? Na gaiola e no aquário Na gaiola você chega aonde, irmã? Lugar nenhum Vamos botar um passarinho na gaiola Ele chega aonde? Lugar nenhum Você já viu o passarinho na gaiola? Já Ele canta de alegria ou de tristeza? Acredito que tristeza De tristeza Você já viu algum peixe dentro do aquário? Já Qual é melhor? No aquário ou no mar? No mar Você foi criada no aquário ou no mar? Acho que nunca O rapaz falou Que pergunta difícil que o senhor está fazendo, meu Deus Eu achava que era no mar Mas eu fui criado no aquário Levante as duas mãos e diga Os fariseus Não vão me enganar mais Eu vou sair do aquário Eu vou sair da gaiola Eu vou voar com asas de águia Um pássaro na floresta Um pássaro na floresta é melhor ou não é, irmã? Qual é melhor? Na gaiola ou na floresta? Na floresta Na floresta Só foi criada aonde? Na gaiola ou na floresta? Eu fui criada no sítio Ela falou literalmente Mas na decodificação da pregação Você vai entender Se você é uma pessoa que não consegue sobressair Nenhuma instância da sua vida Você foi criada na gaiola Você não consegue exprimir as suas ideias Agora, quando a pessoa foi criada livre Ela aprendeu de forma certa Certo, gente? Então diga É a liberdade Que Cristo trouxe Que confirma Se eu estou na verdade Ou se eu estou na mentira Certo, gente? Quem compreendeu? Quem quer viver dentro da doutrina dos fariseus Dê uma salva de palmas bem forte O seu povo está bem ensinado, viu? Está de parabéns Está ligado Tem cidades que o povo é criado na gaiola Você manda aplaudir o diabo Eles aplaudem Você manda aplaudir a gaiola Eles aplaudem O povo tem mente fechada Aqui a mente é aberta Graças a Deus Então olha para quem está do seu lado Diga A mente aberta Faz você sair da gaiola E sair da gaiola É sair da doutrina dos fariseus E a partir de hoje Você vai sair Desta doutrina maligra Aliás, podemos dizer Você já saiu Quem já saiu da doutrina dos fariseus Saiu mesmo Você é livre Você manda em você Você entra a hora que você quer Sai a hora que você quer Você bota para quebrar Meus parabéns Então você está livre O dia que você sair da gaiola Se você não saiu Você vai descobrir Que a floresta é bem melhor O dia que você sair do aquário Você vai descobrir Que o mar é bem melhor E Jesus veio para trazer Essa liberdade para vocês Pare de dizer Eu não posso Eu não faço Eu não consigo Não tem jeito Diga Tudo eu posso Tudo eu posso Naquele que me fortalece Tudo eu posso Naquele que me estende as mãos Vamos ver se aprendeu Tudo eu posso Naquele que me fortalece Tudo eu posso Naquele que me estende as mãos Só os homens agora Tudo eu posso Vamos meus irmãos O que é isso? Naquele que me fortalece O que é isso? Quer ver as mulheres? Ver se as mulheres estão aprendendo melhor Vamos ver Tudo eu posso Tudo eu posso Naquele que me fortalece Tudo eu posso Naquele que me estende as mãos E os homens agora Só os homens Vai Miserie Que rolo Meus irmãos O que é isso? Estão na gaiola Desse jeito Meus irmãos Diga Sai doutrina Dos fariseus As irmãs Levante as mãos Para os irmãos Diga Sai daí Essa doutrina ruim Que está na sua cabeça Sai em nome de Jesus Você quer ver como é que vai melhorar agora? Vai os irmãos Só você agora Vai Tudo eu posso Naquele que me fortalece Tudo eu posso Naquele que me fortalece É, está mais ou menos Melhorou bastante A porta da gaiola já abriu Só falta voar agora As mulheres Tudo eu posso Tudo eu posso Naquele que me fortalece Tudo eu posso Naquele que me estende as mãos Todo mundo agora Tudo eu posso Naquele que me fortalece Tudo eu posso Naquele que me estende as mãos Os homens Vai Agora melhorou Melhorou O que você aprendeu hoje Vamos aceitar a doutrina Dos fariseus Vamos viver Baseados Nos ensinamentos Deles Vamos viver Nos ensinamentos Das religiões Ou vamos Permanecer Firme Na palavra De Deus Deus Ensina você Ser mais ou menos Ou ser o melhor Ensina você Ser rico Ou ser pobre Ensina Ser forte Ou ser fraco Então você nasceu Para ser A frase inicial Da reunião Qual é a frase Eu nasci Eu Oh maravilha Vocês aprenderam Gostei Esse povo aqui É linha de frente Viu ministro Olha aí Vamos falar juntos Eu nasci Põe a mão assim Eu nasci Para vencer Mais uma vez Quando alguém Disser que vai dar errado Qual é a frase Eu nasci Vencer 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 Se o diabo entrar Se o diabo entrar na frente Nele eu vou pisar Eu nasci para vencer Vitória comigo está Eu que fiz essa música É bonita avó O que a senhora gostou A senhora sentiu Que o reverendo É linha de trás Ou de frente De frente De frente A senhora a partir de hoje Vai ser linha de frente também Vai abraçar Beijar Cantar Na outra reunião Uma outra cidade Quando eu terminei A reunião A avó deixou Os paladrapos No chão Aquela panaiada Emprasto De salompas Ela deixou Tudo no chão Aquela panaiada Na outra reunião Ela voltou Com o cabelo Jogado de lado Batom na boca Salto alto Ela falou Agora eu vou É casar Eu nasci Para vencer Vencer E vencer Parou Com aqueles Emprastos E o vó E melhorou tudo A senhora Não tem nada disso Ela está dizendo Aqui para mim Eu nasci Para vencer E até vai casar Não é minha vó Com fé em Jesus Já está Quantos anos? 88 anos Olha que coisa linda Gente Viu ministro? 88 anos Está falando em casar Olha que maravilha Então diga Isso aí É a doutrina De Jesus Cristo Doutrina Dos fariseus Fala que é a velhice Está aí Que não tem gente Que está tudo lascado Diga Eu não vou aceitar Mais isso Levante as duas mãos E diga Amém Fique em pé E diga Sai doutrina Dos fariseus Sai da minha mente Sai da minha casa Sai da minha família Sai da minha cidade Em nome de Jesus A cidade de Bragança Tem que ir para frente Passa a mão na cabeça E diga Oh minha mente Receba a doutrina De Jesus A doutrina A doutrina da verdade A doutrina do fariseu Sai de perto de mim Doutrina da velhice Da miséria Morroida Pé de galinha Essas rugas Diga Sai tudo isso Em nome de Jesus Essa coisa errada Que está na minha cabeça Passa a mão Diga Sai em nome de Jesus Cama caindo a noite inteira Sai em nome de Jesus Carro velho Sapato velho Bate o pé Diga Sai de perto de mim Em nome de Jesus Casa velha Carro velho Diga Sai Carro fumaciando Sem freio Sai em nome de Jesus Essa miséria Bate o pé Diga Sai Levante a mão Lá pra sua casa E diga Sai doutrina maligna Nome de Jesus Essas estradas ruins Cheio de curva Que tem aqui Sai Doutrina do fariseu Que está nessa cidade Sai em nome de Jesus Essa buracaiada Saia Bate o pé E manda sair Essa rolaiada Pinico debaixo da cama Saia em nome de Jesus Passa a mão na cabeça E diga Só vem a vitória Vem a alegria Vem a saúde Vem a felicidade Vem a beleza Vem o amor Vai passando a mão na cabeça Meu avô Em nome de Jesus Venha meu amor Casamento O senhor está querendo casar Não é meu irmão Então vá orando Dizendo Vem em nome de Jesus Amor da minha vida Vai vindo em nome de Jesus Vai batendo o pé Diga Vai chegando coisas boas Vai chegando Vai batendo o pé Dizendo Chega Alegria Fortuna Felicidade Salvação Diga Pode chegando em nome de Jesus E tudo que não presta Vai saindo Toda cafubira Diga Sai cafubira Coceira Carrapato Pulga Pirnilongo Essa coisa errada Mosquitalhada Está na minha casa Sai em nome de Jesus Mosquito verde Panela preta Essa coisa errada Diga Sai em nome de Jesus Essa rolaiada Que fizeram com o meu nome Bate o pé Diga Saia Doutrina do fariseu Sai em nome de Jesus Bata o pé Diga Saia Hoje eu vou vencer 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 E vencer Pelo poder de Jesus Eu vou vencer Eu e o pastor Lemos Vamos orar Levantem as duas mãos agora Para a glória de Deus Não é meu irmão Vamos orar agora Todo mundo orando Dizendo Jesus Eu te agradeço Por esta reunião Abençoada Feliz Que o Senhor Mandou Para o meu coração Eu quero sair daqui hoje Com a renovação Com a doutrina de Jesus A doutrina do fariseu Eu expulso Todo mundo expulsando agora Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Cristo Ora meus irmãos Ora com fé O poder de Deus Agora vai operando Feche os seus olhos E agora é hora De mandar o mal embora O poder de Deus Vai agindo Nesta vida O desânimo A tristeza A doença A enfermidade Em nome do Senhor Jesus Cristo Aonde estiver o mal Na sua vida Agora Agora Para sair Sai daí Sai desânimo Sai tristeza Sai miséria Sai crise Fala sai da minha empresa Falta de crente Fala sai Sai de tudo que é meu Sai da vida Voltante Que Jesus veio me dar Eu não aceito Sofrimento Eu não aceito Viver triste Desanimado Eu não aceito Andar Sem dinheiro No meu bolso Na minha carteira Eu não aceito Viver Com meu lar Dividido Desunido Isso agora 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 Em nome de Jesus Cristo Eu estou determinando Aonde estiver o mal Na vida Desta pessoa É para sair Trabalho feito Obra mandada Espírito Do desânimo Espírito Da miséria Da mente Fechada Sai Pra cá Sai Coisa Do diabo Coisa Do demônio Em nome Do Senhor Jesus Cristo É para sair É para sair Esta pessoa Que só vive Olhando Para baixo Só pensa O pior Só acredita No pior Sai daí Em nome De Jesus Vamos É uma ordem A ordem É essa Agora Não importa O que o médico Disse Não importa O que todos Já disseram Pra você Eu estou Mandando Espírito Da mentira Espírito Do engano Encanador Destruidor Sofrimento Maldição Cristo Nos resgatou Nos tirou Da maldição Esta pessoa Nasceu É para ser feliz É para ter alegria É para ter paz É para prosperar É para conquistar E eu estou Mandando É junto Com ela É agora É agora É agora É agora É agora Sai 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 Em nome De Jesus Levante as mãos E diga Ó Espírito Santo Depois desta luta Terrível Contra a doutrina Dos fariseus Eu tomo posse Da minha vitória Eu tomo posse Eu tomo posse Da minha alegria Eu tomo posse Da minha felicidade Obrigado Jesus A minha mente Entendeu Que a doutrina dos fariseus Me atrapalhou até hoje Mas eu expulso esta doutrina Mas eu expulso esta doutrina Saia 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 E saia E venha o teu espírito Para me guiar Em toda verdade Aleluia Eu nasci para vencer Vitória comigo está Eu nasci para vencer Vitória comigo está Eu nasci para vencer Eu nasci para vencer Quem crê na vitória Fale amém Vamos dar aquela salva de palmas Para Deus gente Mais forte Mais entusiasmado Mais alegria Balançando assim agora Solta o corpo assim Eu nasci para vencer Vitória comigo está Eu nasci para vencer Eu nasci para vencer Vitória comigo está Eu nasci para vencer Vitória comigo está Eu nasci para vencer Mais alto Eu nasci para vencer Vamos aplaudir então gente, que maravilha Passe a mão na cabeça, diga eu nasci para vencer Levanta a mão lá para a sua casa agora Domingo a sua família vai estar dentro da igreja da graça Que a igreja da graça ensina a verdade Contra a doutrina da mentira Ministro vai orar pela família agora, levante a mão Todos vocês orando e dizendo Deus eu quero a minha família dentro da igreja Domingo eu quero a minha família aqui Jesus Eu quero a minha família conhecendo a verdade A verdade tem que libertar minha família Ore pela família agora com muita fé gente Meu Deus em nome de Jesus nós oramos pelas famílias Estão representadas por essas pessoas Nós não aceitamos nenhuma ação do diabo Nós não aceitamos doença, enfermidade, não aceitamos obra maligna Em nome de Jesus meu Pai Pela unção do Senhor e a virtude Desça com o teu poder nesta casa Desça com o teu poder nesta família Em nome de Jesus nós quebramos a obra do diabo que prende essa pessoa no vício Que prende essa pessoa na doença, na perturbação O espírito de enfermidade e perturbação que assola essa família Caia por terra agora em nome de Jesus E você responde é eu e a minha casa Tomamos posse desta benção Amém Vamos aplaudir a benção e a vitória Que maravilha Abençoa Senhor as famílias Amém Abençoa Senhor as famílias